Rodrigo, entra a minha vontade sim. Todos esses nomes que você falou são nomes bons, são nomes de quem tem total condição de assumir o cargo. E nós vamos ter na balança duas questões. A questão da minha vontade, eu quero ter ao meu lado alguém em quem eu confio, alguém que tenha competência, capacidade. E preciso ter alguém também, alguém que some politicamente e, se possível, eleitoralmente também. Então, nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de política, de saber fazer política e nós estamos fazendo de atrair votos. Então, tudo isso é colocado na balança. É lógico que se a parte política não avançar, um partido não quiser caminhar conosco, mesmo que seja o nosso principal pretendente, você acaba tendo esse caminho inviabilizado. Então, acaba que as três questões têm de ser realmente consideradas, mas a minha avaliação realmente faz parte dessa escolha aí. Então, passa pela ampliação do leque, na opinião do senhor. Exato. Não necessariamente alguém do novo. Não, eu até quero deixar muito claro aqui que eu prefiro que seja alguém que não seja do novo. Porque criou-se uma ideia totalmente equivocada que o partido novo é fechado a coligações, é fechado a alianças e não é verdade. Então, eu gostaria muito que fosse alguém que não seja do novo, até para quebrar definitivamente essa visão equivocada que se criou. O novo aceita isso, governador? Porque o partido, como o partido muitas vezes é refratário a essas questões. O partido já demonstrou que aceita, dependendo do nome, entende? Não é qualquer nome, mas já deixaram muito claro. Então, nós devemos ter aí nos próximos, acho que 20, 30 dias, essa definição aí. Não é verdade? Eu não lembro bem o calendário eleitoral aí, mas estamos chegando aí na data. Eu não lembro bem o calendário eleitoral aí, mas estamos chegando aí.